A Noite Daquelas O Papai Urso consegue ver o pôr do sol no mar? Claro, igualzinho a nós e de manhã, pois os pescadores acordam bem cedinho pra pescar. Ele também vê o nascer do sol. Eu posso ver o nascer do sol igual ao Papai Urso? Nesse caso vai ter que acordar de manhã bem cedinho. E se eu passar a noite acordado? Acho que é muito novinho pra fazer isso. Eu não sou tão novinho. Um urso novinho precisa dormir bem. Boa noite, sol. Até amanhã de manhã. E depois o urso comeu todo o mel e foi logo pra cama dormir. É uma história interessante. É, também acho. Lê de novo pra mim? Eu já li duas vezes. Agora é melhor você dormir. Boa noite. Mamãe Urso. O que foi? Ainda falta muito pro sol nascer? Só depois que a noite acabar. Boa noite, pequeno urso. Bons sonhos. Boa noite, pequeno urso. 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 Pequeno Urso Mamãe Urso Qual o problema? Eu estou com sede Está bem, eu não demoro Agora procure dura Já dei um beijo em você Mas eu não dei um beijo em você Boa noite, Pequeno Urso Mamãe Urso Mamãe Urso Oh, o que foi Pequeno Urso? Está muito quente Pronto Vejo você no café da manhã E o que vamos comer? Mingau de aveia e um suco Suco de que? Pequeno Urso Procure tudo Pequeno Urso O que é isso? E você não fica com medo? Claro, às vezes. A noite pode ser bem assustadora. Mas eu gosto disso. Vem comigo? Ah, eu não posso. Então, até amanhã de manhã. Ainda tenho que descolar o jantar. Em algum lugar. Onde será que o papai urso está agora? Deve ficar bem escuro à noite no mar. As ondas devem ser bem grandes. E a água bem gelada. Mamãe urso! O que foi? Eu preciso de um salva-vidas. Um salva-vidas? Eu fiz de conta que estava num barco grande, como o papai urso. E as ondas eram bem grandes. Agora preste atenção. Quero que vá dormir. Eu falo sério, pequeno urso. Mamãe urso, será que eu estou ficando sonâmbulo? Hum, eu nunca vi você fazendo isso. É que eu não consigo dormir. Por que não? Porque eu quero ficar acordado e ver o nascer do sol do papai urso. Você quer mesmo passar a noite inteira acordado? Então está bem. Vamos esperar o nascer do sol do papai urso. Mamãe urso, onde é que o papai urso dorme à noite? O papai urso dorme numa cabina dentro de um navio. Ele tem uma colcha xadrez vermelha e azul. E no criado mudo, ele tem uma foto sua do lado dele. Deve ser um bom lugar para dormir. É um lugar muito bom. Ele toma um copo de água antes de dormir? Como eu faço? Claro que sim. Ninguém lê uma história para ele? Bom, toda noite antes dele dormir. Ele lê as cartas que eu escrevo para ele. E você escreve alguma coisa sobre mim? Mas é claro sim. Papai urso! Olá, pequeno urso! Oi! Bom dia, dorminhoco. Bom dia. Pena que você não viu nascer do sol, meu pequeno urso. Mas eu vi o sol nascer. Viu mesmo? É claro. Eu não disse que ia ver. E você achou bonito? Achei muito. O papai urso também viu. Ele acenou para mim. Então você é um pequeno urso de sorte. É, sou sim. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?